A gente tinha um rapaz que tocava com a gente Seu nome era Marcelo E ele não gostava mais da gente Esse rapaz vive como um indigente na zona leste de São Paulo E essa música é pra você Marcelo Vai tomar no seu cu 1, 2, 3, 4 Marcelo Veado Marcelo, seu final Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Marcelo, pra você Seu filho da puta De novo em pau no seu cu Desgraçado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Marcelo, vai tomar no seu cu Filho da puta Fica com aquela guitarra Enfia a guitarra no seu rau Enfia a guitarra no seu rau Enfia a guitarra no seu cu Enfia a guitarra no seu cu Filho da puta Vai se fuder, cara Vai tomar no cu Tô puto com você, seu viado Vai se fuder É o Chaves, agora é uma guitarra Vai se fuder, caralho Essa música é muito...